Música Fala galera, belezinha com vocês? Aqui é a Kai, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cassius E o bom galera, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft Block Tradition E eu dessa vez trago pra vocês, mano, um mapa muito fera de terror aqui no MCP E galera, é por isso que eu estou aqui com a facecam, mano, vai ter muito susto Se vocês gostam de mapa de terror com reação aqui no canal, já peço muito o seu apoio Deixando aquele like só para o outro que é super importante E também inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito Pra estar recebendo os próximos vídeos e novidades, ok? E caso você queira estar jogando também, o link para download desse mapa vai estar aqui na descrição do vídeo Junto com os créditos do criador E agora vamos começar, galera Meu Deus, mano, eu estou muito tensa Eu nunca joguei esse mapa, galera Então vai ser algo novo pra mim E tomara que o coraçãozinho aguente, né? Então vamos que vamos Primeira pessoa, aqui está o criador do mapa Aqui está o nome do mapa É El Manicomio É um mapa em espanhol, galera Então é um pouquinho fácil aí, né, de estar entendendo E vamos começar Tá, logo aqui nesse botão Beleza Fui teleportada Tá, criado pelo José Games Caraca, galera, mano, eu estou muito tensa El Manicomio Ok Nossa, nossa Tá Obrigatório jogar com audiophones No caso, headset, galera Você tem que jogar com fone pra ter graça, né? Porque tem susto Necessito pista do assassinato Tenho que entrar nessa casa Nossa, galera Tem um cara falando com a gente Ele disse Necessito pista do assassinato Tenho que entrar na casa E ele também disse alguma coisa aqui no chat Que foi Utiliza as tijeras para recolher as baterias do solo Para eles ter que romper o que dariam a bateria Não entendi muito bem O espanhol vai lá essas coisas Mas vamos lá, galera Pelo que entendi, eu tenho esse item que se chama Tosqueadeira E batata assada Tô aqui no local novo, mano Tem uma casa gigante Aqui lá na frente tem um poço E eu não consigo correr Eu não consigo correr, galera Beleza Tô andando devagar aqui Aqui tem um poço Tá, ok Aqui tem uma porta, galera Vamos ver se a gente consegue passar essa porta A porta não abre Meu Deus Tá, ok Vamos continuar andando aqui pela frente Virar aqui um pouquinho para a esquerda Ai, caraca Opa Aqui tem uma porta, galera Aqui tem uma porta Mas antes eu vou ver se tem alguma coisa para cá, né Vou entrar sim Nossa, eu não consigo passar Tá bloqueado Tá, beleza, galera Primeira porta Entramos Ok Opa O negócio fechou sozinho Nossa, galera O negócio fechou sozinho Meu Deus Tá aqui, tranquilo Esse aqui é baú Nossa Esse aqui é baú também Não consigo abrir nada Essa porta também não abre Tem essa daqui Ó, essa abriu Beleza Aqui tem uma mesa gigante Essa porta É para sair Eu tô presa dentro da casa, galera Meu Deus Essa textura também é horrível, mano Tipo, muito de terror Tá, eu tenho que subir a escada Ok Escadinha subindo Aqui outra escada E uma porta Tá Ó, vamos dar uma olhada aqui Nada Ok Isso daqui, no caso É uma craft table Com outra textura E um baú Achei uma chave, galera Achei uma chave Beleza Vamos ver se a gente consegue Sair da casa agora, né Ok Oxi Nossa senhora Caraca, galera Eu despenquei lá de cima, mano Meu Deus Tá Seguinte Tô no local aqui, mano O que é isso? Parece um hospital Embaixo da casa Deve ser um manicômio Manicômio Não sei como é que se fala Enfim Tá cheio de sangue aqui Olha só, sangue pelas paredes Nossa E tem um item aqui, ó Tem um item Opa Como é que eu pego esse item? Peguei A câmera te dará Melhor visibilidade Na escuridão Para colocar Tem que tocar o solo Com a bateria Logo disso Tocar no solo novamente Com a câmera Tá Eu tenho que tocar com a bateria E agora Eu tenho que tocar com a câmera Beleza, galera Como é que é a câmera, mano? Olha a visão Caraca Parece que realmente Tô com uma câmera Nos meus olhos, velho Olha isso Que incrível Agora eu tô pronta Pra morrer do coração, né? Tem uma cruz aqui, mano E uma porta Não Caraca, galera Tá Entrei aqui Que isso? Nossa Pera Encontrei aqui Outra bateria Isso? Calma Como é que eu pego Essa bateria? Será que eu tenho que Triscar com isso aqui? Aí Eu tenho que pegar Com isso daqui, galera Agora sim Entendi Beleza Tem um baú Esse baú não tem nada Tem a cama aqui Ok Nesse quarto Não tem mais nada Galera Deixa eu Continuar andando Por aqui Ah Misericórdia O que foi isso? Nossa, mano Parece o Steve Segurando o crucifixo Mano Ah Sai Sai Eu não consigo andar Nossa Caraca Mano Urgência Nossa Tem um local aqui Como se fosse uma bomba Meu Deus, galera Tem essa porta Eu não consigo sair dessa porta Eu consigo clicar nisso? Eu tenho que colocar a chave Será que é aquela chave Que eu peguei? Antes eu vou pegar Essa bateria aqui E vou dar mais uma olhada Pra cá, galera Porque eu não sei se Depois que eu sair daqui Eu posso voltar Tá Tem um local ali também Ai, meu Deus Tem um baú na frente, galera Mano Comecei a ficar assustada Eu sabia que ia ser assim Caraca Tá Aqui, beleza Ai Nossa senhora, mano Eu vou morrer do coração, galera Toca o solo com o rádio Para escutar a mensagem Cada vez que Som É que A outra mensagem Busca Nossa Busca pá Que está no solo No sótão Nossa, galera É muito louco Esse mapa, velho O cara fala no mapa Olha isso Meu Deus Tá, ele pediu pra buscar Alguma coisa aqui, galera Nossa, tem um rastro de sangue Não Não, mano Pera Ai Tem uma alavanca Ok Tem aqui Outra bateria Vou pegar Opa O que que eu ca... Ah, tá Tá faltando uma slab ali Tem uma pá aqui A pá, galera A pá A pá A pá Utilize a pá Para tirar a terra A terra da onde? Opa Descarregou a bateria, galera Aonde que tem terra aqui, mano? Nossa Aonde que tem terra? Será que é isso daqui? Deixa eu ver Não, não é isso Oh, outra chave Peguei a outra chave mesmo Opa O que que foi isso que veio? Gra... Oxi Deixa eu voltar aqui Para o meu inventário Sei lá o que que é isso Tá Falou para tirar a terra Com essa pá Ah, tem uma porta aqui, ó Tem uma porta aqui Tá tudo escuro Vou ter que novamente Utilizar aqui Na verdade tem que... Opa A bateria Aí, pronto Nossa, galera, mano Hum... O que que é isso? Nossa, caí, mano Eu não consigo mais voltar Eu não consigo mais voltar Eu tô muito ferrada Meu Deus Tá Vou levar essa pá aqui Na minha mão Caso contrário Continuar indo Ok Tô indo, galera Tô indo, mano Beleza Opa Nossa Umas cabeças aqui Não Nossa, calma Vamos continuar indo Beleza Meu Deus do céu, velho Nossa senhora Caiu um cadáver Caraca, mano Nossa Meu Deus Meu Deus do céu Sai fora Misericórdia Calma Deixa eu tirar isso daqui Pra mim A bateria Beleza, galera Vamos que vamos Nossa Olha isso Olha só o corpinho do cara aqui Os ossinhos Nossa, galera Hoje nós estamos indo Meu Deus Deixa eu comer a batata Deu fome Ok Nossa, galera Mano Eu tô muito tensa Na moral Eu tô com muito medo De aparecer alguma coisa Na minha frente Assustar Calma Beleza Será que eu tô dando volta? Será que eu tô dando volta? Não é possível Calma Beleza Passando aqui Vamos tirar a dúvida agora, galera Eu vou passar aqui também Ok Tá falando alguma coisa Nossa, pera Será que ele falou que eu tô dando volta? Pera, galera Nossa, uma escada Finalmente uma escada, mano Finalmente uma escada, galera Caraca Vamos sair daqui Vamos vazar, mano Quero nem ficar aqui, não Adeus Só bora Bate Opa Tem alavanca aqui desse lado E tinha do outro lado também Mas enfim Voltamos aqui pra sala inicial Estamos aqui, ó O que eu tenho que fazer aqui? Será que é isso que eu tenho que colocar? O que eu tenho que fazer, mano? O que eu tenho que fazer aqui, galera? Eu não sei Falou pra eu quebrar a terra com isso Tem alguma porta aqui? Põe a chave Cadê ele? Eu vou abrir a chave que tava aqui Eu acho que é isso, galera Eu acho que o trem Paraná Ebookou aqui a textura Mas tudo bem Opa Abriu Era isso mesmo A bateria acabou O baú Tá Peguei mais outra chave Ok De novo Uma bateria Você colocou lá a bateria Aí, pronto Mano, eu tô muito tensa, galera Tô muito tensa Tá Aqui eu tenho que botar essa Isso Opa Vou botar na outra, galera Abre a porta Eu quero sair daqui Nossa, galera Caraca Nossa, eu vou ter que descobrir Uma forma de sair Deste local Mas seguinte, galera Eu vou encerrando essa primeira parte Do vídeo aqui Se vocês querem que eu continue E traga a segunda parte Tendo escapar aqui desse manicônimo Do terror Deixa o likezão, maroto Que é super importante Vamos tentar bater 5 mil likes Se a gente conseguir bater 5 mil likes Eu já trago pra vocês aí A segunda parte Desse mapa, ok? E lembrando que caso você queira estar jogando também O link vai estar aqui na descrição Junto com os créditos do criador E olha só como é que a câmera fica na minha cabeça, galera Que bizarro isso Mas enfim Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram já sabe Deixa o likezão, maroto Que é super importante Compartilhe com os amigos E deixe aqui nos comentários O que vocês acharam deste mapa Se inscreva no canal Caso você não seja inscrito E muito obrigada a todos vocês Que assistiram até aqui E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau